Vamos lá! Brasília acaba de ganhar a franquia da Casa X, da eterna rainha dos baixinhos, a Xuxa. E a apresentadora esteve na cidade para inaugurar o espaço. E o Inside foi até lá conferir essa visita e conversou com ela, que a pedido da assessoria só pôde falar sobre o espaço de festas. O mercado de casa de festa infantil aqui em Brasília é muito forte. Eu queria saber quais são os diferenciais da Casa X para se destacar nesse mercado. Ah, eu acho que toda, né? Já começa quando a pessoa já entra aqui, tem um DNA completamente diferente, um cuidado todo especial. E aqui a gente pode fazer qualquer tipo de festa, mesmo tendo meu DNA, tendo a minha marca em quase tudo. E os meus sócios sabem disso, que aqui pode ser feito, pode realizar o sonho de qualquer criança e das mães também, porque a gente quer ver os nossos filhos felizes, né? E a ideia de descer da nave, eu acho que é uma coisa muito legal, trazer o aniversariante na nave. Eu acho que nenhuma casa pode ter isso. A gente tem um cuidado muito especial com todos os detalhes, tudo abaulado, tudo para que nenhuma criança se machuque. Tem um cuidado na alimentação, tem muita coisa... Não tem fritura, as coisas são todas feitas sem fritura. Tem também outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, uma alimentação que todo mundo gosta, ou também aquela alimentação mais natural. Ou seja, tem um diferencial da casa, a gente se preocupa que os pais possam ver as crianças em todos os lugares. Então, onde todas as casas X têm esse diferencial. Onde os adultos estiverem, pode ver de tudo acontecendo. Porque eu me lembro que eu levava a minha filha e ficava falando onde é que está agora, perdi aqui. Porque a maioria delas era uma adaptação, era um labirinto, era uma coisa esquisita. O melhor disso tudo é saber que a criança está bem, está segura. A gente pensou em todos os cuidados. É um projeto do gringo, o Cardia. Foi uma coisa muito bem pensada, demorou. Não foi uma coisa feita assim de um dia para o outro. Foi feita com muito carinho. Você é realmente sócia do empreendimento. Como é que é o seu lado empresarial? É muito forte? Eu me meto em tudo. Não sei se isso é bom ou é ruim. Eu vou antes, gosto de visitar, gosto de ver e fico reclamando se o som está um pouco alto, se a música está certa, se o cinema está legal, se os cadeirantes podem ir, se podem ficar legal, se a escada, se tiver escada tem que ter um elevador. Eu me preocupo com detalhezinhos aqui. É assim que se eu fosse mãe e tivesse alguma criança com alguma necessidade especial, se ela pudesse se divertir, poderia se divertir bem naquilo dali. Tem alguma atração preferida da casa? Eu acho que a cereja do bolo, vamos chamar assim, é a nave. Porque eu vejo assim, todas as vezes que eu falo da nave, eu vejo no olhar dos pais que já tem 30, 40 anos que cresceram comigo e falam, eu queria tanto descer na nave. Ai, eu vou fazer meu aniversário lá, eu vou descer com meu filho. Ai, eu quero descer. Nossa, meu filho vai descer ou meu neto vai descer e eu sempre quis, eu sempre fiz. Ou seja, eu acho que a nave é a cerejinha do bolo. Queria um beijo dessa pessoa iluminada, não posso perder a oportunidade para a gente encerrar. Beijo, obrigada.